Foi por volta das 10h30 desta terça-feira na Rua Visconde Tamandaré com a Rua Mato Grosso, no bairro Santa Terezinha e Pato Branco. Essa batida envolveu carro e moto. Da caminhonete S10, ninguém se feriu. O condutor da moto sofreu ferimentos, recebeu socorro de uma equipe do SAMU. Na sequência, foi encaminhado para atendimento médico.